Como eu falei anteriormente, aqui estamos ainda em Carrefergos, estou mostrando aqui o mar. Agora eu vou virar aqui a câmera devagarinho para mostrar o castelo de Carrefergos em outro ângulo. Esse castelo foi construído há uns 200 anos atrás e era para se proteger. E aí, chegamos e ainda tirávamos coisinhas.